Ao se depararem com desafios, a força de vontade a faz vencer. No hall de cientistas mais influentes dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2021, a professora Iris Braz é mariense de nascimento, filha dos professores Vânia Braz e Camilo de Leles, lecionando no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, braço da Universidade Federal da Paraíba no Campo de Bananeiras. Iris é orgulho de sua família e mulher que expira por sua própria história. A professora Vânia descreve para o especial Elas Expiram. Quem é essa mulher? Falar de filhos é uma das tarefas mais fáceis nessa vida, porque filhos são os presentes que o universo nos ofertou. Uma mãe conhece sua filha, sua menina, seu coração. Neste Dia da Mulher, nada melhor que uma homenagem de uma mãe e mulher para sua filha, que ontem foi menina, adolescente e hoje se tornou mulher, irmã, companheira, esposa, professora, mestra, doutora. Iris Braz é essa mulher. Música 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 Música